Atenção! Pós-graduação remota. Hum, o que será isso? Terapia vibracional quântica, nossa pós, gente, que a gente já fez várias turmas presenciais, ela está disponível na plataforma EAD, agora tem um formato que vocês vão amar ao vivo, online. Nós temos a possibilidade de aprender muito naquela coisa legal de estar ao vivo, poder acessar o professor com perguntas no momento da dúvida. E a vantagem de que vai ficar tudo gravado e você pode depois rever, ver de novo e aprender um pouco mais. Lembre que é uma pós-graduação na plataforma da Escola Internacional de Desenvolvimento, que é a gestora acadêmica com certificação autorizada pelo MEC, dentro da legislação, 440 horas na pós e 400 horas se você preferir fazer uma extensão universitária. São muitos módulos, né? Nós vamos aprender sobre as bases da física quântica na saúde, nós vamos mostrar pra vocês trofologia, ou seja, os alimentos, os minerais. Nós temos que aprender sobre terreno biológico, nós vamos aprender sobre o sistema floral de ação quântica, ou seja, os florais quânticos, mas junto com fisiopatologia. São quatro módulos só de florais. Ainda vamos falar de mundo tóxico e como destoxificar através de florais quânticos, capazes de chacoalhar a célula e jogar as toxinas fora de uma forma sutil e maravilhosa. E lembre, nós também vamos ter, no total, nós vamos ter os módulos ao vivo online. E mais, vocês ainda vão ter a possibilidade de, no final, fazer um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, para aqueles que vão optar pela pós. Se você optar pela extensão universitária, você não vai fazer a UTCC, mas vai ter todo esse conteúdo maravilhoso, tá bom? Conto com vocês, procurem por aí nas mídias sociais, porque tem os nossos representantes que estão oferecendo os descontos. Fique alerta, fique esperto. Cupom de desconto vai dar desconto em todas as mensalidades.